Bom amor, vou começar a jogar o próximo game aqui, tá? Antes de eu começar, vem aqui. Vem aqui do meu lado primeiro, rapidinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Entra aqui, pode entrar na câmera mais aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas têm a dúvida. Você é de São Paulo? Não. Você é do Rio de Janeiro? Não. Você é de Campinas? Não. Você é dos Estados Unidos? Muito bem, dos Estados Unidos. Da onde que você é? Na época eu moro. Da onde? Balneário Camboriú. Desse Balneário Camboriú aqui? Você é daqui, né? Ah, interessante. E quais são as iniciais de Balneário Camboriú? BC? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje iremos jogar aí mais um projeto mais do que especial aqui, porque recentemente jogamos um game aqui chamado Sonic.BC, ou seja, também conhecido como Antes de Cristo. Enfim, jogamos um game chamado Sonic.BC aqui, tá? Que estava de veras mal acabado entre o quesito de qualidade, né? Mas enfim, naquele vídeo eu fiquei com algumas dúvidas a respeito do criador daquele game lá, tá? Eu imaginei que eu já conhecia o indivíduo que criou aquela obra-prima aí dos games, tá? Só que ao mesmo tempo, vocês sabem que eu confundo muito as coisas, né? Eu tô ficando velho, já tô com 47 anos de idade, então a gente confunde um pouquinho as coisas, né? Mas de qualquer maneira, minhas dúvidas foram sanadas e o criador do game realmente é o Israel aí, cujo a gente já jogou um jogo há muito tempo atrás, onde eu mesmo fiz a dublagem dele chamado Project After Fear. Que inclusive, fiquem na guarda de novidades, porque esse projeto não está morto, tá? Muito que bem, ele me informou que ele havia feito uma nova versão aí do Sonic.BC, chamado Sonic.Balnearo Camboriú 2021 Edition. Ou seja, já pra gente começar o ano de 2021, ó, GG, tá ligado? Pra que não seja a mesma bosta que foi 2020. Pois bem, hoje iremos jogar aqui essa versão atualizada que ele me passou com toda a exclusividade do mundo. Então, vamos dar uma olhada, porque eu estou muito curioso para ver se se trata de uma parada extraordinariamente melhor do que aquela última versão que a gente jogou, que foi algo que já que ele me adiantou que seria, tá? Dito isso, bora partir pro game. Caralho? Gostei da musiquinha. Musiquinha interessante. Parece uma música dos meus piores pesadelos. Não, brincadeiras à parte, isso aqui tá parecendo uma música do Kingdom Hearts, velho. Pera aí. Tá, deve ser a impressão minha. Eu achei que essa música era do Kingdom Hearts, mas aparentemente não. Então vamos lá, galera. Começamos aqui o game com um aviso na tela, tá? Aviso! Esse jogo não é ideal se você é uma pessoa sensível. Ou seja, se você estiver chorando neste exato momento, sai do vídeo, tá? Se você... Enfim. Esse jogo contém partes de barulhos altos, jumpscares e outras coisas relacionadas ao estilo de horror. Todos os créditos vão para os seus criadores respectivos. Os seus donos respectivos, né? Sonic BC edição 2021, criado por Israel Games Israel. Muito obrigado aí, mais uma vez, por ter mandado esse jogo para nós, tá? Seguinte. Junto com este game aqui, o Israel mandou um pequeno doc aqui, especificamente para a gente. Instruindo de alguns easter eggs e alguns controles, tá? Como eu tô jogando pela primeira vez agora com vocês, eu vou tentar achar todos. Porque eu não sei exatamente os pontos que ele citou aqui. Mas enfim. A gente vai tentar descobrir junto. E qualquer coisa, vamos dar uma risada e foda-se. Esse fangame contém dublagem em português. Você quer habilitar... Eita porra! Será que fui eu que dublei isso aqui, não lembro? Eu habilitei, foda-se. Nossa! Que logo da saga bonito. Acho que jogo que é isso aqui, velho. Alguém sabe? Israel Games. Furry Team. Tô brincando. Zona na introdução. É a zona que o jogo te introduz dois dedos, tá ligado? Depois vai ser a zona da mãozada, velho. Opa! Ok, gostei dos efeitos sonoros do Sonic CD. Achei interessante. Querido diário. É, o jogo tem dublagem em português, né? Não tem legendário em português, né? Mas enfim. Bom, já tô sentindo que os controles estão muito bons, tá ligado? Basicamente o Z pula e as setas correm da esquerda pra direita, tá ligado? Spin Dash funciona. Tudo funcional aqui, aparentemente. Olhar pra cima, olhar pra baixo, dar uma cagadinha no chão. E eu tô ouvindo um remix bizarro da música do Majora's Mask, velho. Massa demais, ó. Um monte de pentagrama aqui embaixo. Delícia de morrer, velho. As esperanças de tudo acabaram de morrer. Pô, que pena, não é mesmo? Tudo na colina são somente fantasmas. Eu acho que eles se referiam ao Green Hill, né? Ah, tudo bem. A gente matou tudo mesmo? Foda-se. Eu não queria que esse evento acontecesse. Pelo menos as coisas são fáceis de entender, né? Algumas vezes eu me culpo por não salvar o meu amigo. Meu amigo seria quem? Seria a vagabunda da sua mãe ou seria o Teixe? Eu realmente não sei o que fazer. Na dúvida, velho. Desliga o jogo, foda-se. Apesar disso, todo mundo me deixou. Não, Sonic, calma. Eu sei que você tá ansioso, mas não é pra dar Spin Dash. Você vai foder com o meu rabo, Sonic. Calma. Será que tem o... Ah, não tem o Super P. Eu acho que o Sonic CD. Apesar dos efeitos sonoros serem de lá, né? Eu não sei exatamente porquê. Agora eu estou sozinho. Ô, Dózinha, choraste? Chore-se e chorou. Parabéns. Caralho, mano. Puta labirinto dos fudidos aqui. Eu não sei nem pra ouvir, velho. Eita, caralho. Pera aí. Tá. Agora foi essa porra, mano. Se alguém ler isso, saibam que eu estou praticamente morto. Ué. É, eu tô morto mesmo. Tem pare... Ah, caralho. Olha. Espertinho, velho. Gabis esperto. Gabis... Perfeccionista. Gabis... Ah! Rei dos puzzles. Caralho, mano. Eu vou ter que carregar muito pra chegar nisso. Eu vou ter que peidar no chão. Ó. Coloca uma Coca-Cola no rabo. Bota mentos. E ó. Plau! Ah, dá pra pular na parede. Caralho. Desafios. Dificuldade. Gaming. Uma vida de ouriço acabou de acabar. Ih, caralho. Que fundo é... Mas esse é somente o começo. Que porra de fundo foi esse, mano? Ele saiu do limbo e limboso, velho? Foi pra casa do cacete. Tô ligado. Ok. Parece que agora começou o jogo. Isso foi só uma introdução de leve. A maldita esmer... Opa! É, isso aí a gente já sabia. Eu acho que isso é do outro jogo. O mundo estará em caos. Ah, Gabs Dublador. Mentira, não sou eu dublando não, tá? Mas o dublador fez um trabalho muito bom aí. Sonic Tales. Tá sim. Você tem a responsabilidade de acabar com isso. Tá, eu acho que o texto se atropelou um pouquinho aqui. Mas tudo bem. Essa é a versão beta, então tá valendo. Vixe! Vixe! Momento é p-p-p-p-psi-psia, velho. Sonic antes de Cristo. Top. PC, né? Antes de Cristo. Tem de uma piada, né? Ha, ha. Piada, humor. Engraçado. Ahn... Tá, vamos lá. Aparentemente começou o game agora, então... Press Enter to Start. Caralho! Porra, tem um menuzinho agora, mó bonito. Uma puta música da hora de fundo. Os controles... Caralho, que evolução, hein, meu nobre. Agora eu tô sentindo firmeza. Ahn... Sound Test. Caralho! Tá, música pornô de hipopótamo. Isso aqui é o quê? Música do Creepypasta Land. Quatro. Caralho, tem umas músicas mó bad aqui, né? Caralho, tem dez musiquinhas muito boas aqui, inclusive. Ahn... Z to Confirm. X para sair. Ah, detalhe. Ele me passou aqui nesse dock, que eu falei pra vocês, algumas opções. E eu acredito que sejam códigos, tá? Pra gente liberar outras fases. Mas, de qualquer maneira, vamos no foda-se mesmo, tá ligado? Tá, vamos lá. Caralho, mano. Tá, Blue... Blue Hell Marble, tá ligado? Eu não sei se isso aqui é... É, parece a Marble Zone. Eu ia falar Labirint Zone, mas é... Blue Hell Marble, tá ligado? A... O inferno das bolinhas de gude azuis. É a tradução literal do Gabs aqui pra vocês, tá, gente? Espero que vocês gostem. Não precisa me pagar, hein, Zael. Ou se quiser me pagar também, tá tudo certo. Tá. Marble Zone toda escura. Aparentemente não tem lava. Não consigo nem ver a porra do... Chão. É por isso que eu não tava vendo chão, né, Gabs? É por isso que tu não tá... Cara... Nossa... Que fake de leve. O que que é isso aqui que tá escrito? Tá escrito alguma coisa aqui? Ah, não. É só chão. Bom, pelo menos temos monitores, olha só. Dá pra gente coletar algumas vidinhas aqui. É mesmo? É, eu achei estranho que eu não tava vendo chão, mas é porque não tinha chão. Eu simplesmente caí que nem bosta! Porra, Zael. Porra, Zael. Porra, Zael. Fazer jogo assim é mole, né? Quero ver comer meu cunha diagonal. Bora. Tem que tomar muito cuidado com esses buracos. Ou eu podia ir por cima, né? Talvez seria mais vantajoso. Dois. Três. Nossa, esse terceiro pulo foi muito maldito, velho. Ah! Cara, GG veio. Aí sim. Tá. Ok, apareceu uma imagem do Tails. Pera aí. Tá falando aqui no doc? Quando a imagem do Tails aparecer, quando tiver um certo ponto, olhe para cima na esquerda. Aparecerá a mensagem. Opa! Ah, aqui é a mensagem. Vamos ver. Vocês precisam saber. Tails não pode morrer. Ah, sempre soube, mano. Mas e aí? Eu faço o que aqui? Eu durmo na parede, velho? Eu tenho que voltar? Mas que porra. Caralho, eu fui lá só para tomar um jumpscare. É isso mesmo, velho? É isso mesmo, Zael, produção? Porra, Zael. Então vamos voltar, velho. Pelo menos eu não estou perdendo o ringue porque não tem nada para me fazer perder o ringue aqui. Adorei a música, por sinal. Eu queria muito saber de onde que é, velho. Tá, vou ter que tomar muito cuidado aqui para não... Ah! Para não cair, especialmente aqui na frente. Pera. Agora vamos por cima porque agora vai dar bom. Será que aquilo era... Caralho, quanto monitor de TV, velho? Quanto monitor de TV é foda. Quanto monitor de anel! De ringue, mano! De alianças! Tá, e aí, Sonic. O que você vai fazer nessa situação, meu querido ouriço azul? Hã? O que você vai fazer nessa situação? Vai chorar? Choraste-se? Cara, não tem como pular ali em cima, tá ligado? O que você quer que eu faça agora? Não tem como pular ali em cima, eu tenho. Eu estou ficando louco. Não tem como dar wall jump. Tem como fazer a caralhada de... Sei lá, mano. Não tem como virar um foguete, mano. Sair voando e foda-se. Porque aqui não tem o que fazer. Só se eu der um spin dash, eu vou tentar pular bem na hora certa. Mas é muito preciso, tá ligado? Pera aí. Nossa, eu vou passar três anos tentando. Essa porra desse... Consegui. Consegui. Tá. Por favor, que não apareça mais nenhum jump scare, porque eu só estou com uma vida. Ah! Pera aí, eu desci aqui de novo? Ué? Game over. Ué? 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 Acabou? Não, acabou não. Eu morri, né? Eu dei game over. Que nem um otário. E o tempo tá rolando. O tempo tá rolando. O tempo tá rolando. O tempo tá rolando. Vai, rola o tempo. Rola o tempo. Rola o tempo, filha da puta. Rola! Tá, como é que eu... Como é que eu volto? Como é que eu volto? Como é que eu saio daqui? Eu não consigo sair. É, considerando que isso é uma versão beta, eu até perdoo. Mas, tipo... Eu meio que vou ter que reiniciar o jogo, né? Porque ele não voltou. Muito bem. Aqui estamos de volta, tá? Só pra desencargo de consciência, eu descobri um easter egg exclusivo aqui, tá? Se você apertar um dos Fs aqui, seja o F2, F3, foda-se 4, você vai ter um easter egg muito legal, tá? O jogo vai reiniciar. É isso. Enfim. Vamos aqui nos extras, tá? Porque agora eu vou tentar fazer... Ah, tá. Tem que ser no options ou extras, aparentemente outra coisa. Eu nem tinha tentado entrar nos extras, na real. Mas vamos lá. Vamos ver se o código dá certo aqui que o Isaiah não passou, tá? Ele falou aqui que se eu colocar 10, 8, 5, 2. Opa! Deu certo. Vamos pra Resort Island Zone. E ainda tá escurinho, mas pelo menos é uma fase diferente aqui. Olha que fase bonita, véi. Caralho. Tá da hora isso aqui, hein? Mas que porra é? Mas o que que eu estou vendo na tela do meu computador? Que porra é essa, véi? O que que eu estou vendo na tela do meu computador? Tá, eu vim pra um outro ponto do mapa aqui. Não sei. Essa foto de animação foi muito engraçada, tá ligado? Tá, ele falou que quando eu estiver na colina na esquerda, bem em cima, vai tocar outra música nessa fase. Esse é o easter egg dessa parada aqui. Mas eu acho que era lá onde eu estava, mas não chegou a trocar de música, então eu não sei. Mas eu gostei dessa música aqui, então tá tudo certo. Tá valendo, tá ótimo. Tá maravilhoso. Eu ainda tô com as minhas suspeitas de que eu tinha que quebrar a parede naquela parte que eu fiquei travado, tá ligado? Eu que sou um idiota mesmo. Então, se for isso mesmo, por gentileza, me esclareça, esclareça a minha mente aí embaixo nos comentários. Oh! Da hora. O segredo foi muito recompensador, tá? Eu não tenho anéis. Isso me preocupa um pouco. Devo dizer pra vocês, senhoras e senhores. Vou tentar não dar jogo acabado, né, jogo over, porque... Senão vou ter que voltar... Se você tem que voltar por toda a introdução de novo, é meio foda, tá ligado? Vamos lá, vamos voltar. Volta pra cá, filha da puta. Tá, é... Isso aqui eu imagino que vai ter coisa no jogo final. É muito esquisito ter essas paredes aqui aleatórias, tá ligado? Deve ter coisa no jogo final, com certeza, meu nobre. Vamos prosseguir aqui. Nada aqui. Pera aí. Eu tava aqui já? Ah, não. Não tinha essa... Não tinha esse mini elevador aqui, elevador light aqui, tá ligado? Ah, ele vai me levar pro Acre mesmo? Foda-se. Vou ter que sair... Ah, não. Ele tava parado. Ah, top. Nice. Fala que ele volta, né? Ah, ele volta. Que bom que ele volta. Boa, Sonic. GG, velho. Se pendura pelo pescoço. Tenho certeza que isso vai acabar muito bem, tá? Acabou ótimo das outras vezes que você fez isso. Ai, saiu. Ih, risada do bem, hein? Você é o próximo. Ah, então vem. Me peita aqui, velho. Peita aqui. Peita aqui, seu otário. Acabou? Ué. Tá, eu... Beleza. Ok. Acho que essa foi uma outra fase. Essa fase foi bem mais fácil que a outra. Depois eu vou tentar ir na outra, mas primeiro. Zero. Dois. Cinco. Seis. Eu não sei o que que... Eu ia só pegar isso pra mostrar pra vocês, mas... Eu achei que isso ia ficar a tela do ponto exe. Eu não sabia que ia ter uma porra num bagulho desse aqui. Ok. Os extras ainda estão bloqueados. Imagino que seja porque é a versão beta, né? Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar passar pra aquela parte que agora... Agora eu fiquei com a cabeça quebrada. Será que tem que dar um spin dash ali, cara? Não é possível, mano. Não é possível que eu seja tão cabaço assim pra não ter conseguido passar do bagulho. Porque... Indo por cima... Indo por cima... Você desce pra baixo. Então... Oi, Tails. Aparece, Tails. Tails. Tá, não é possível. Não, não quebra nada aqui. É, então... Realmente, não tinha que quebrar a parede. Só o texto aparece aqui. Será que eu tinha que ir mais por cima ainda, velho? É porque agora eu fiquei curioso, na real. Eu sou muito curioso com esse tipo de coisa, velho. Aqui eu não vou conseguir subir porque o buraco é muito pequeno, né? Quando o buraco é muito estreito, você não consegue entrar, então... Enfim, né? Prosseguindo aqui o jogo. Jogo do Sonic. Jogo infantil, gente. Não pode, tá? Esse jogo não é de terror, não. É jogo infantil pra 3 anos de idade. Isso, filho da puta. Será que eu tenho que pegar todos os anéis? Se eu tiver que pegar todos os anéis, eu vou ficar muito puto. Porque, tipo, não tem indicador, tá ligado? E eu sempre faço bosta com o anel. Mas não tem... Ao mesmo tempo, não tem inimigo também. Então, tipo... Ou será que eu tenho que pegar 100 anéis e virar um supra-sônico? Parede invisível. Adorei o teto invisível ali. Muito bem feito. Tem uma parada naquele buraco, mas eu tô com a impressão que eu vou ficar preso se eu entrar lá. Então, eu vou tentar não entrar, tá ligado? Aqui, outra coisa aqui. Mas tem dois monitores ali que eu não sei como pegar, tá ligado? Sendo bem honesto. Achei que é de primeira, droga. Ó, primeira, hein? Ah, chupa essa manga. Ah, dá pra passar assim. Tá, beleza. Ok. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Faltam seis anéis pra pegar 100. Será que eu tenho que pegar 100? O que será que eu pego 100? Um dedo no meio! Vamos por cima aqui. Nada por cima. E eu caio diretamente aqui. De novo. De novo! Faltam alguns anéis pra eu pegar aqui. Eu tô viajando. Acho que lá no começo talvez tenha faltado, né? Vamos ver lá. Sobe, filha da puta! Sobe, filha da puta! Tá, faltou um anel aqui. E... Ah, tem esses anéis aqui, ó. Cinco anéis, ó. Tá, era isso mesmo. Tinha que pegar 100 anéis. Ok. Ok! 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 Eu... Eu imaginei isso porque tinha... É o quê? É o quê? É... Qual é essa voz? Mas ele não vai ficar vivo por muito tempo. Pois já está na minha direção. Não lembrava que eu tinha dublado isso aqui não, velho? Eu estarei lá, Sonic. Eita, garai! Eu dublei esse jogo e não sabia. Olha, eu sou... Eu sou o BC. Eu sou o anticristo. 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 Mas ainda bem que eu... Porra, fiz aquele teste lá, né? Isso parece um buraco. E não é um buraco. Ai, meu... Meu pênis de tênis! Lembra-se disso? Tá. Isso eu lembro. Isso eu lembro no outro BC. Não, isso eu não lembro, não. Só lembro de alguma coisa. Caralho! Tem os doll. Tem os bonecos. Tem os brinquedos. Nossa! Tá, isso aí já teve uma conexão direta com o Sonic e Tails Doll L. Assassino. Tá ligado? Tails Doll The Killer. Eu sei lá, tem merda. Agora, Sonic, você vai me pagar. Graças ao poder que o Blue Kales havia me dado. Ah, eu sou o Blue Kales. É por isso que é BC. É porque é Blue Kales. Não é anticristo, não. É Blue Kales. É Blue Kales. Eu sou o Blue Kales. Eu sou o Kales azul. Eu sou a pessoa que causa o Kales no YouTube. E eu sou azul. Não, pera. Tá, como que passa? Tem que clicar na tela? Z. Eu tô apertando Z. Será que é só isso? Caralho, que risadinha gostosa. Me deixou arrepiado. Você é o próximo. Aí, agora, acho que acabou. Caralho, velho! Nossa, eu ia passar batido dessas porra, velho. Será que liberamos algum bônus aqui? Eu estou extremamente chocado e extremamente impressionado. Ó! Caralho! Caralho! Mais uma vez, meus parabéns aí, meu querido Israel. Você conseguiu se superar de novo. E você conseguiu me surpreender de novo também. Eu juro que eu não fazia ideia de que eu havia dublado pra esse projeto aqui. Eu achei que eu tinha dublado por um outro projeto, tá ligado? Mas eu acabei confundindo as bolas. E, na verdade, foi pra esse aqui. Foi uma ótima surpresa ouvir a voz deste barbudo lindo. Dessa delícia de projeto, tá? Agora, isso aqui tá mil vezes melhor do que o outro, tá ligado? Tendo em consideração que isso aqui é só um beta, tá ligado? Então, eu aguardo muito pela versão final. Muito obrigado por ter passado esse jogo com exclusividade pra nós aí, meu consagrado. Dito isso, eu vou ficar na guarda aí dos seus próximos projetos. E qualquer coisa, tamo junto. Chama a nós aí pra jogar essas delícias de jogos. Porque vocês sabem que .ez aqui não falta, tá ligado? Então, a gente pode jogar uns jogos diferentes. Um BC, um MP4, um MP3, um vírus. Mas e você aí que assistiu esse vídeo? Você curtiu o jogo? Você curtiu o vídeo? Você achou esse jogo um milhão e meio de vezes melhor do que aquela outra versão do BC que também havia sido feito pelo Israel? Eu, pessoalmente, achei. Eu adoro fazer esse tipo de jogos aí e make, tá ligado? Porque dá pra você acompanhar a evolução aí do criador da parada. Então, definitivamente, eu gostei pra caralho. Se você também curtiu, aproveita pra deixar aquele like maroto aí embaixo. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito, a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa que você imagina na sua vida, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Falou. Até o próximo vídeo. É nóis e... Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma